É crime, Marcelo, e é de cortar o coração, segundo os detalhes que o delegado estava nos contando aqui, né? Foram por meio aí de denúncias anônimas que a polícia chegou até o local, bairro Paraíso, aqui em Anápolis. Sobre esse assunto eu converso agora com o delegado Jorge Bezerra, que estava aí à frente dessa investigação. Delegado, bom dia, obrigada pela sua participação ao vivo. Bom dia, Lorena, bom dia. O que vocês encontraram lá? Foram três casas, na realidade, os pontos de denúncias, mas só em uma delas que vocês encontraram, mas encontraram muita coisa, né, delegado? Nós, no dia de ontem, deflagramos uma operação ao combate contra os maus-tratos a animais domésticos. Em três pontos que verificamos onde possivelmente estaria ocorrendo essa prática criminosa. Dois deles não encontramos nada e no ponto localizado no bairro Paraíso, em Anápolis, localizamos uma situação deplorente. O que é que era, então, delegado? Eram vários, tinham 16 animais ali, tinham fezes de animais. Como é que era a situação desses animais? Isso. Esses animais, eles eram criados para venda e eles eram alojados em pequenas baias, semelhante ao local onde os porcos ficam armazenados, são criados. Nesses locais havia uma grande quantidade de fezes, sugerindo que há muito tempo ali não havia qualquer tipo de limpeza. Também não havia água e também sequer havia alimentos. Vocês conseguiram, então, apreender esses animais e levar para um outro local? O que é que acontece com esses animais? Esses animais, eles foram apreendidos, estão à disposição da polícia. Só que foram depositados para uma ONG de produção dos animais parceira, para que sejam submetidos a cuidados veterinários imediatos. Marcelo estava comentando aqui, né? É crime? Alguém foi preso, delegado? É crime. É um crime grave, não é um crime leve, apenas de dois a cinco anos. Só que no local a gente não encontrou o responsável. Só que temos diversas informações indicando um suspeito, um provável suspeito. E as investigações continuarão, será instaurado inquérito e o responsável será responsabilizado. Identificado, né, delegado? Muito obrigada pelas informações. É isso, Marcelo. É crime, crime grave, maus-tratos a animais da detenção que pode chegar a cinco anos de prisão. Então, quem faz isso, é bom começar a ter cuidado aí, que a polícia está de olho também, recebendo várias denúncias também chegando até essas pessoas. Marcelo.